Eu sigo o instinto pra te encontrar Porque o mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor O mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Que com você é melhor Só vai além o mundo é gigante Luz da noite, céu que brilhante Hoje vai ser melhor que ontem Só vai pro sol mudar por semblante Amor vale mais que diamante E pra vida nova é uma outra chance Comprim de volta adiante Aí Recife Chega aí Chega aí Vamos ver se esclarece essa daqui